Bom, Eridio, boa tarde para quem está no Brasil. Hoje nós faremos uma live especial, com um convidado especial, aqui presente Zé Maria comigo e o nosso convidado de hoje. Por que nós estamos falando com os jogadores? Por que nós estamos em colaboração com esse projeto Golaço Italiano? Nós estamos com esse projeto para ajudar jovens jogadores brasileiros que têm o sonho de jogar na Itália. Então, aqui nós estamos trazendo as inspirações, pessoas que fizeram sucesso no Brasil muitas vezes, mas na Itália com certeza. Então, jogadores brasileiros que jogaram aqui na Itália. Sabe quem é? Eu não falei, eu não falei no vídeo de hoje. Quem entendeu o que era? Foi um grande goleador. Então, e se você é um jogador de futebol, ou pai ou mãe de jogador, acesse golaçoitaliano.com que nós faremos um evento no dia 12 do 12, às 8 horas no Brasil, evento ao vivo, em que nós falaremos mais sobre esse projeto, mais especificamente sobre... Ai, Caló. Estou aqui. O que estava acontecendo? Não estava conseguindo te aceitar? Não estava me aceitando, mas tudo bem. Eu mandava convite, você não sei, tinha alguma confusão. E aí, Zé? Tudo bem? Hoje nós vamos falar com um grande amigo seu, né? Hoje vamos falar do meu compadre amoroso. Pessoa maravilhosa. Você conheceu no Parma, foi isso? Não, Márcio, eu conheci... Antes, eu conheci no Flamengo. Eu conheci no Flamengo, não conheci quando eu jogava na portuguesa, ele jogava no Guarani. A gente jogou muito tempo contra, depois a gente jogou junto no Flamengo. Aí, na seleção brasileira, a gente jogou junto também. Então, a gente passou muito tempo junto, depois a gente jogou muito contra aqui na Itália, eu no Parma, ele na Udinese, eu no Perugia, e depois ele foi para outros lugares, depois ele foi para o Milan, eu fui para a Inter, e a gente acabou se cruzando sempre. Então, é um amigão, é um irmão meu. O Zé, finalmente alguém que jogou no melhor do Brasil, né? Não pode falar... Que já foi o melhor do Brasil, né? Ah, teve a sua fase, né? Quando ele jogou, foi até campeão do mundo, então... É, ele deu muitas alegrias. Deu, 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 deu. Deu muita alegria para um time que foi rebaixado esses dias também. Aí no Brasil, time de São Paulo. Então, é um cara que, por onde passou, marcou muito, né? O que foi rebaixado? O Guarani, né? O Guarani foi rebaixado agora. E foi onde ele teve o primeiro auge da carreira dele. É, ele começou lá, e terminou lá, né? Eu não posso contar, ele tem que contar, né? Senão eu vou ficar contando as coisas, fica muito fácil depois. Não, vamos contar, vamos contar. Não tem muita coisa que eu estou falando, deixa ele contar, né? Daqui a pouco ele entra, vai contar muita história, porque é um cara bom de papo, um cara legal de se conversar, muito gostoso, e demora bastante. Você fala que ele é compadre, ele batizou seus filhos, você batizou os dele, os filhos dele, como foi? Ou é compadre assim, de compadre de confleração? É compadre de casamento, né? É compadre de casamento. Casamento. Ele, o seu, o seu. Ele, o meu. Ele, o meu. Não, ele, o meu. Ele, o meu. A gente casou mais ou menos no mesmo período. Eu casei quando a gente acabou a Copa América, em 97, e depois a gente foi direto para o altar, praticamente, que acabou. Cheguei no Brasil, acho que se me engano, dia 2 de julho, eu casei dia 4, e foi 4 de julho de 97. Então, já tem bastante tempo. Então, eu joguei com ele em 96 no Flamengo, e a gente jogou junto, praticamente, a base. Base, a gente não jogou muito contra, não, que eu lembre, mas quando ele subiu em 92, 93 no Guarani, eu já estava na Portuguesa. Eu já estava subindo em 91. Quais foram as vezes que vocês jogaram contra? Quais times com esse partido? Com o Márcio. Não é mesmo. O Márcio, eu me lembrava muito quando ele jogava no Odinésia, eu jogava no Perugia, e ele jogava do meu lado, né? Jogava muito do meu lado, mas a gente combinava, vai, caralho, vai jogar do outro lado, e falou, tá bom, vou lá, vou lá, vou lá. Eu não podia mudar de lado, mas ele podia. Então, a gente acabava brincando, a gente acabava dando risada, dentro do jogo, né? Isso era, são coisas que... Mas quando você jogou, foi no mesmo período do que você jogou na Inter e ali no Milan? Vocês jogaram contra a Inter Milan? A gente chegou a jogar com a conta porque eu cheguei na Inter em 2004, e ele chegou em 2005 no Milan. então, a gente acabou jogando contra um ano. A gente acabou jogando contra um ano lá em Milão. A gente ficava muito amigos, a gente ficava ficando sempre juntos, morava todo mundo no mesmo condomínio. Sério? É, os nossos filhos são muito amigos, cresceram juntos. Eles têm a mesma idade, mais ou menos. Mais ou menos a mesma idade, é. O Marcelo está seguindo a gente, o Daniel também. Eles... O Matheus, que agora é jogador de futebol, e o Giovanni, que é o mais velho, têm mais ou menos a mesma idade, os quatro. Ah, entendi. Tipo, o Giovanni com o Marcelo e o Matheus com o Daniel. Isso, isso, isso. O Giovanni é mais velho do Marcelo e o Daniel é mais velho do que o Matheus. eu vou intercalando, intercalando. Muita calma nessa hora. Enquanto isso, se você é jogador, aspirante jogador, pai de jogador, mãe de jogador, que está no Brasil e que não tem um sonho de jogar aqui na Itália, acesse o Golaço, 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 o Italiano.com e se inscreva no nosso evento, porque lá nós vamos falar sobre tudo o que é necessário para que você possa fazer uma carreira de sucesso aqui na Itália. Pronto, ele entrou. Estou vendo ele aqui. Entrou? Então está. Oi. Olá. Tudo bem? Eu já estava contando toda a tua história aqui, não dá certo, senão eu estava esperando você aqui. Espera aí, rapidinho. Vou botar a câmera. Melhorou. Está bom assim em pé? Está bom. Vocês são tão amigos que você entrou como o Zé sempre entra. O Zé sempre entra de lado assim, depois da roupa. Vocês são... Márcio, amoroso, muito obrigada por estar aqui hoje. Eu que agradeço. de coração. do meu compadre, de Maria, meu irmão. Então, ele estava comentando da amizade de vocês, né? Que legal, que bacana. Eu tenho que te agradecer também por mais uma coisa, mas eu vou agradecer daqui a pouquinho. Você queria comentar alguma coisa? Não, agradecer, né? A participação, rever vocês, o Zé, meu irmãozão. A gente tem uma história muito legal juntos em muitos anos, né? Uma amizade duradoura e de muitos e muitos anos. Isso é demais. Muito, muito bom estar com vocês aqui. Que bacana. Obrigada. É um prazer para a gente. Eu posso fazer um resuminho da sua história, mas vou fazer um resuminho bem resumido mesmo. São 21 anos de carreira. 21, né? Eu mostrei para o Zé. Eu falei assim, olha o currículo dele aqui, ó. Você pode me interromper e pode me corredir se eu falar alguma coisa errada, tá bom? Você começou em 1988 no Guarani. Depois você foi para um... Já foi mesmo. Não. 91. 91. Errei um. Ok. Já errei. Logo de cara. Ok. 91 no Guarani. Depois você foi para um clube japonês. Depois em 94 você voltou para o Guarani. Foi o arte fideiro junto com o Túlio Maravilha. Fez 19 gols em 26 jogos. Certo? Sim. Venceu a bola de ouro como melhor jogador no campeonato brasileiro. Depois em 96 você fez uma passagem pelo Flamengo. Quando conheceu o Zé Maria, que agora eu sei desse particular. É verdade. Desse detalhe. Aí depois você logo no mesmo ano foi para o Guarani. 28 anos de amizade, né? 28 anos de amizade. Tempo pra caramba. É o Márcio. Então Márcio, como eu falei, é um dos poucos... Acho que a gente não é nem amigo, né Márcio? A gente é irmão no nível nosso. É uma coisa fantástica. Amém, graças a Deus. Amizade e irmandade. Que coisa linda. Muito bonito isso. Depois, no mesmo ano, você veio para a Itália, o Guinese. Sim. Aí você ficou de 96 a 99 e depois você foi para a Parma. Vocês jogaram junto para a Parma? Você estava falando, Zé? Não lembro. Não? Foi eu que pedi. Eu cheguei antes do Parma. E é engraçado que eu e o Zé, a gente tem uma história engraçada, assim, né? De irmandade mesmo, né? Quando eu jogava pela Odinésia e enfrentava o Parma, que o Zé estava no Parma ou no Perúdia, né? Depois. E o Zé me marcava. Eu jogava pelo lado esquerdo, o Zé lateral direito e ele tinha que me marcar, né? Aí eu falava assim, caraca, né? Eu tenho que partir para cima dele. Se eu driblo, se eu faço alguma jogada, tal, eu não posso fazer isso com o meu compadre. Aí eu pedia para o Zaqueiro, me troca de lado, deixa eu jogar lá do lado direito. Bota o Paulo Pódio para jogar desse lado aqui. Porque ele não ia me dar pancada e eu não ia querer driblar ele para fazer qualquer jogada. Eu falei, então me joga para o outro lado lá, deixa eu me evitar com o Benarriba do outro lado lá. E era difícil demais marcar o homem, não dava, né? Então, o Pódio era até mais fácil. O Pódio era bom para caramba, mas era mais fácil. Não, mas ele... Você podia dar uma chegadinha, ali você podia dar uma encostadinha, mais forte, tal. Não, não chegava, não chegava. É, lá eu chegava. Não era problema meu, era problema dele. Nossa, tá show. Legal demais. E isso foi... Isso daí seria... Quando que vocês jogaram contra? Quais eram as ocasiões que... Você no Dinesse e o Zé no Parma? Foi nesse... Esses times. Isso. A gente jogou no Parma, joguei no Perugia, depois a gente jogou... E depois do Perugia também. É, só na Inter. Assim, na Inter, eu no Mila e ele na Inter também, a gente chegou. Mas aí, eu já era mais velho, né? A gente já tinha uma idade um pouquinho mais... Mais avançada, né? Mais tranquilo. Mais tranquilo. E aí, já foi em 2006, né? 2006, isso aí. Nossa. É, 2006 já bem... Bem recente, né? Putz, só bem... 2006, 2006. Parece que foi ontem, 2006. Parece, parece. Estou declarando aqui a idade. Calma, mas... Eu tô com a barba branca, Jânia. A diferença aí, lá. O macho tá bonitão. Eu tô com a barba branca, Jânia. Tá, eu ia perguntar qual é a diferença de idade, mas não vou perguntar, não. É deselegante pra mulher. Ou é um ano ou dois de diferença? É, é. São dois, né? Eu sou... Você é sete e dois? Eu sou de três. Sete e três? É, um ano, então. Eu sou sete e quatro. É um ano de diferença. É um ano de diferença. Então, amoroso. Depois você foi pro Parma. Depois saiu da Itália e foi pra Alemanha. Dortmund, né? Ganhou o campeonato lá. 18 gols em 31 presenças. Tripleta contra o Milan. 4 a 0 dos 4. 3 foi você quem fez. Aí depois você foi pra Espanha. Da Alemanha você foi pra Espanha. Málaga. Isso de 2004 a 2005. Em 2005 você foi pra onde? Eu vim pro Brasil, pro São Paulo. Você vai brigar comigo. Não pode fazer assim. 2005 eu fui pro São Paulo, né? Onde eu ganhei a Libertadores. O Mundial foi... Foram seis meses maravilhosos com essa camisa aqui. E aí depois desses seis meses eu volto pra Itália, pro Milan, né? Aí eu retorno pra Itália, pro Milan. Peraí, conte mais um pouquinho do São Paulo, Libertadores, Mundial. São Paulo foi amor à primeira vista. Até porque eu cheguei num domingo, né? Treinei de manhã e na quarta-feira estreei pela Libertadores na semifinal contra o River Plate. Foi um jogo que, assim, pra mim foi uma das melhores partidas, as melhores atuações minhas como estreia, né? Em campeonatos tanto internacionais como era Libertadores. Uma noite mágica, né? Faltou só meu golzinho, mas a contribuição pra poder conseguir aquela vitória foi espetacular, né? Um time muito bem formado, um time de grandes jogadores, experientes, né? Tinha uma base, Rogério Senna, Lugano, Júnior, Cicinho, Fabão, Mineiro, Josué, eu, Danilo, Luizão. Então era um time muito bom, né? Vamos falar assim que foi um dos grandes times que eu tive a oportunidade de jogar. E aí essa Libertadores, depois da partida contra o River Plate, eu acho que foi a grande final antecipada. E aí enfrentamos o Atlético Paranaense na final, onde o nosso time era muito melhor, né? Tivemos aí numa final no qual o Atlético teve que jogar fora da sua casa devido a não ter as regras da Comebol, de poder ter o estádio com capacidade pra poder receber uma final. E acabaram jogando fora da sua casa e nos favoreceu. Com certeza tiramos esse proveito, né? Porque a regra é clara, não teve jeito. Então aí quando a gente jogou a volta no Morumbi, aí na nossa casa, 80 mil pessoas, aí o Morumbi ficou pequeno e a gente... muito grande. Posso dizer uma coisa? Eu fui e eu tava, hein? Minha primeira vez no Morumbi foi ali naquela ocasião. Eu já tinha ido em outros jogos. Eu acho que eu vi o José Marinho no primeiro jogo. Primeira vez que eu fui ao estádio, que não foi pra ver meu time. Porque eu sou o velha negra da família. Tá bom, vamos falar sobre você. Enfim, quando você estava no São Paulo, você fez 18 gols em 26 jogos? Ou precariedade? É uma média muito boa, né? Uma média muito boa é porque eu comecei o Campeonato Brasileiro... Quando eu entrei no Brasileirão, ele já tinha iniciado... Junho, julho, três meses e meio quase praticamente o Campeonato Brasileiro. E eu entro em agosto só pra disputar, né? Depois da Libertadores. Acabou a Libertadores em agosto. Eu entrei no Brasileirão pra tentar jogar até o final. Então, nesse período do Brasileiro, eu fiz 12 gols. 12 gols e depois os outros foram 2 na Libertadores e 2 no Mundial, né? Ou 14, 15, 16... É, 14 gols no Brasileiro e 2 na Libertadores e 2 no Mundial de clubes. Então, assim, se eu tivesse, acredito, jogado desde o início, né? Tanto a Libertadores quanto o Campeonato Brasileiro, eu poderia ter tido uma média muito melhor, né? Muito superior. Mas acho que o importante foram os títulos, né? O que nós conquistamos foi algo inédito pra história do clube. Depois, consequentemente, veio o Mundial de Clubes, né? Numa saga que a gente sabia que pela vontade de cada um e também pelo espírito do grupo, era a oportunidade de... última oportunidade de muitos ali, né? De repente conquistar um título histórico. Eu acho que depois daquela final de 2005, só dois jogadores retornaram, né? Pra disputar uma final de Mundial, que foi o Danilo pelo Corinthians e o Fábio Santos, que era reserva do Júnior em 2012, né? Quando o Corinthians foi campeão do mundo. Então, esses dois jogadores foram os únicos daquela época que, após aquela conquista, retornaram ao Japão pra disputar um Mundial de Clubes. Então, aquela ali era a única chance nossa, né? De poder voltar pro Brasil com o tricampeonato Mundial. Mas eu sempre falo, né? Eu sempre falo nas entrevistas, quando falo de São Paulo, que não existiria o tri mundial se não tivesse os campeões e os bi, né? Que nós devemos muito a eles, né? Essa conquista. Porque sem eles, a gente não teria sido tricampeão. Então, ali se criou um legado, criou aquela situação de que o São Paulo precisa da Libertadores e precisa do Mundial, porque é a cara do São Paulo jogar essa competição. Então, a gente foi pro Japão sabendo que não poderia voltar sem o troféu, né? Se atravessou o mundo, tem que voltar com o caneca. Então, e você, esse campeonato, essa sua passagem pelo São Paulo, você considera o momento, a temporada mais marcante do seu... Oh, meu Deus, é porque eu tô... Segura a emoção, segura a emoção. Ah, é porque a gente tá falando de uma coisa assim do meu São Paulo ao longo. A passagem minha, a passagem minha do São Paulo, ela foi muito marcante porque ela foi intensa em poucos meses, né? Isso, você considera. Parece que eu já tava no clube há 10 anos, né? Pelas amizades que eu já tinha jogado com alguns atletas no passado. Foi o Rogério Senna pela seleção, o Júnior no Parma, o Luizão começamos juntos no Guarani. E tive convivência com... Aí eu joguei com o Roger também no Flamengo, goleiro reserva. E assim, me senti em casa, né? Quando um treinador como o Paulo Otori chega pra você e fala, você é a cereja do bolo que faltava pra esse grande time, o treinador sabe que tem um jogador que poderia contribuir muito pras conquistas, né? Então você já fica mais à vontade, você já fica mais leve pra jogar. E aí foi tudo fácil, né? Porque quando você é abraçado pelos companheiros, e eu já com uma experiência, né? Já com uma rodagem internacional, você chega nesses jogos, você não sente pressão, né? Na verdade, eu nunca senti pressão, né? Porque eu sempre joguei com alegria, então eu entrava pra me divertir jogando futebol. Você não já sentiu pressão nem no Brasil e nem no exterior? Porque você jogou na Grécia, no Japão, na Alemanha, na Espanha, na Itália, em nenhum lugar. Não. Você sentiu essa pressão? Não, nunca tive esse tipo de problema de poder entrar em campo e achar que, ah, nossa, tô nervoso. Não, isso aí, pra mim, nunca passou pela minha cabeça. Eu sempre joguei todos os jogos, assim, pra mim era jogo pra me divertir. Eu pensava em fazer feliz os torcedores, né? Encantar eles com o que eu tinha de melhor, né? Que era o drible, que era as jogadas de efeito. Então, isso, pra mim, era o que me dava aquela tranquilidade. E eu sempre pensava, a primeira bola que eu toco, eu não posso errar o passo. Então, quando eu toco na bola, eu erro o passo e já era, já tô integrado dentro do jogo. Você acha que essa foi a diferença, foi o diferencial para o seu sucesso? A quantidade de gols que você marcou, o fato de você estar sempre tranquilo e se divertir enquanto faz o seu trabalho, né? Entre aspas, que era um divertimento pra você. Que deveria ser, né? O Zé sempre fala que o brasileiro tem essa fantasia, essa questão de se divertir e de não perder isso. É o que ele sempre aconselha, né? Você acha que esse foi o seu diferencial? É, o Zé hoje é um treinador, né? Ele pensa a diferença também, né? É o nosso míster, é o nosso míster hoje. Mas, assim, eu sempre fui um jogador que, desde categoria de base, eu gostava de tentar as coisas, né? Gostava de driblar, gostava de fazer um gol bonito, de tentar fazer alguma jogada de efeito que marcasse naquela partida, né? Mas, assim, sempre com responsabilidade, né? Nunca gostei de menosprezar o adversário. O drible, que, por exemplo, um lençol, uma caneta, ele sempre tinha que ter uma objetividade, né? Pra tentar me livrar da marcação, ou tentar dar sequência na jogada. Até porque eu tive um tio, né, que faleceu, e ele falava pra mim, ó. Se tiver que fazer alguma graça, faz perto da área, porque não vão te dar nenhuma paulada, nenhuma chegada mais vir, porque é uma oportunidade de você ganhar um pênalti ou uma falta perigosa. Agora, lá no meio campo, se você fizer uma gracinha, você vai se machucar. Porque aí os caras vão te dar e não vai servir, não vai servir pra nada. Quem vai perder vão ser nós, porque vão te tirar do jogo. Então, aquilo ali sempre ficou na minha cabeça, né? Se eu tiver que fazer alguma jogada, era mais perto da área, com objetividade, pra tentar, né, fazer com que aquela ação terminasse em gol ou numa jogada perigosa. Mas eu sempre fui... Eu gostava de irreverência, de driblar, mudança de direção. Jogava com alegria mesmo, entendeu? Eu não gostava de ser substituído, apesar de ter que respeitar os companheiros, mas eu era muito daqueles que queria jogar sempre, né? Queria estar até o final. Mas, assim, tem vezes que não tem jeito, né? Você tem que sair o treinador de saca do time. Não pode estar numa fase boa. Mas aí tem que respeitar. Como é isso que você ficou, você foi substituído e ficou muito feia da vida? Teve uma vez, na Alemanha, uma vez, com uma tia Samer, eu tava brigando pela artilharia da Bundesliga, e a gente tava enfrentando o último do campeonato, que na época era São Paulo, e o... Acho que esse... O time tava em último pra ser rebaixado, e eu tive quatro, cinco oportunidades de gol, e só tava passando perto. Uhul, e a bola não entrava. Enquanto os caras chutavam gols. Tava 4x0 no primeiro tempo. E a chance de eu distanciar do bala, que a gente tava brigando pela artilharia, e aí meu gol não saía, meu gol não saía. Aí, daqui a pouco, com 18 minutos no segundo tempo, eu sobe a plaquinha, né? Amoroso sai, tá ligado com um volante. Aí, o Dedê, né, ele olhou pra mim e falou, olha lá, ele ia bater o lateral e falou, é você que vai sair. E eu olhei e falei assim, eu? Eu não vou sair. Eu disse assim, não, não. Não vou sair. Enquanto eu não fizer meu gol, não vou sair. Não saí do jogo, né? Não fiz o gol, mas não saí. Aí, mano... Você não... Depois também ele não me substituiu mais, depois desse dia. Nunca mais... Nunca mais. Mas, assim, depois eu me desculpei com o meu companheiro, né, que ia entrar, que ele também tinha o direito, né, como parceiro de equipe, como companheiro, de jogar também, né, de ter o minuto dele. Só que eu brigando pela artilharia no momento que eu teria uma chance, de repente, a distanciar do bala aqui na artilharia contra o último colocado no jogo de 4x0. E aquele dia, podia continuar jogando até hoje, porque as bolas não iam entrar. chuta, bate na trave, o goleiro vai, milagre, passa do lado. Nossa, então, assim, foi aquela vez que o treinador quis me tirar e eu falei que não ia sair. Ó, na época que vocês jogaram, né, rolava de tudo, pancadaria, né, entre vocês e tudo. Vocês continuavam e ficavam lá e continuavam muito quebrados, com a perna quebrada, o braço quebrado, até, né, pra alcançar esse objetivo. Agora que você tá falando isso, você acha que os jogadores hoje perderam isso? Quer falar, Zé? Hoje, assim, né? Não, porque a gente vê que muitas vezes um empurrãozinho, eles caem, aí, né, saem fora, e não sei o quê. Você acha que os jogadores mudaram muito com respeito a como vocês eram? Acho que tudo mudou, né? A partir do momento que o VAR entrou, acabou aquela malandragem, né, da gente, jogador de rua, jogador que tinha aquela... ela era esperta, né, de tentar ganhar um carro. Ganhei muito cartão amarelo, expulsei muito zagueiro na malandragem, mas muito. Deixar a perna, deixar... Esperar o contato naquele finalzinho, quando você vai dar o tapa na frente, deixa a perna e cai, juiz, pão amarelo, eu expulso. Carnavalho era... Carnavalho ficava bravo comigo, Fábio. Porque ele já sabia, na minha velocidade, falou lá, vem ele, lá vem ele, queria arrumar confusão, arrumar aquelas faltas de mentira, né? Mas era uma malandragem, hoje o VAR não permite mais isso. Até porque a gente jogou na rua, né, mais os brasileiros do que os europeus, a gente cresceu jogando futebol na rua, cresceu jogando contra pessoas muito mais velhas do que a gente, e ali que a gente aprendia, né? Ali que você voltava pra casa e se chorar, meu pai falava, se chorar, vai apanhar de quando chegar em casa de novo. Então vai lá, jora, eu acho que não quero saber. Então assim, aquilo ali era o que o brasileiro tinha de diferente, né? Hoje, nada contra as escolinhas de futebol, até porque os professores de escolinha precisam se sustentar, tem família também pra criar, mas antigamente não existia escolinha, era futebol na rua, no terrão, descalso, e ali que você aprendia pra quando você depois tivesse oportunidade, de chegar numa escolinha, você já vinha com aquela malandragem, com aquela base da rua, né? E hoje, infelizmente, a gente vê poucos meninos atuando, né? Nesse, nesse, desse jeito, até porque depois quando você entra num clube, que você começa a disputar os campeonatos paulistas das categorias, e você chega no profissional, você não consegue mais ter essa malandragem, porque hoje o VAR vê tudo, né? Você não consegue mais criar sua ludibrial árbitro, de achar que realmente foi falta, e aí você tá um pouquinho, de repente, na frente, no impedimento, você confia no bandeiro, no árbitro, né? Na intuição dele de levantar uma bandeira ou não, hoje mudou bastante, né? Ixi, apanhei muito, apanhei muito na Itália, nossa, sem bola, bola lá, o cara vinha, toma, toma, dava chute pro embaixo, dava tapa na orelha, e ninguém via. Hoje eu não posso fazer uma revista. Mas, o que você aprende? Você teve alguma coisa que você aprendeu quando você saiu do futebol brasileiro e veio pro futebol italiano, mais especificamente? Acho que a disciplina, né? O que foi mais impactante, tanto a disciplina como a parte tática, né? Do futebol europeu. Eu, particularmente, assim, eu não gostava da parte tática porque eu não queria ser aquele jogador robotizado. Tipo, não, eu tinha a minha qualidade, eu tinha o meu drible, eu queria fazer uma coisa diferente pra poder pegar de surpresa meu adversário, meu lateral, meu zagueiro, que me marcasse. Agora, se eu tivesse que jogar do jeito que a parte tática na Itália, ela funciona, eu ia perder muito da minha qualidade de futebol brasileiro que eu tinha e que eu cresci jogando daquele jeito, entendeu? Então, acho que o meu diferencial na Itália, quando eu cheguei, até eu aprender como funcionava o sistema da parte tática, era poder agregar aquela qualidade minha técnica, melhorar a minha força e entender como eu ia me desmarcar pra poder chegar perto do gol. E uma das coisas que eu aprendi foi que quando eu dominava a bola e a primeira marcação que chegava, não era aquele cara que ia me roubar a bola, era o cara que estava atrás dele, é o que fazia a sobra. Então, eu tinha que pensar como eu ia driblar o segundo, não o primeiro. Porque eu falava, o primeiro eu já vou passar, mas como eu vou passar se tem o segundo que eu tenho que driblar? Então, eu tinha que pensar assim, pô, eu vou dar um drib mais curto pra poder depois eu tentar dar um drib mais longo no segundo e ganhar vantagem em cima dele com a minha velocidade. Aí, eu fui aprendendo como funcionava, né, o futebol italiano, que era o mais difícil do mundo. Eu acho que até hoje, pela parte tática, a parte defensiva, é onde você consegue jogar na Itália, você joga em qualquer lugar do mundo. Se você tiver sucesso, se você tiver sucesso na Itália, você joga em qualquer lugar do mundo. Então, ali foi pra mim a base de tudo, porque depois todos os lugares que eu joguei ficou fácil, né? Ficou tranquilo pra mim. Acorda, Mita. Cara, eu tô escutando, é gostoso escutar o Márcio falar, porque jogou muito, então, aquele período a gente tinha muito jogador bom, né, que eu gostava de ficar olhando, às vezes, os caras jogaram. É muito, era diferente, a qualidade técnica, os atacantes brasileiros, tinha o Márcio, tinha o Ronaldo, aqui tinha o Edmundo, era muita gente boa, muita gente tecnicamente absurdo e muito difícil de marcar. Então, quando eles jogavam do outro lado, quando eu estava no meu time, eu dava risada, quando eu jogava do outro lado, e eu começava a ficar, vai pro outro lado, pra gente não brigar, porque eu também tinha que defender meu pão. E o Márcio sempre teve um estilo muito gostoso de se ver. A gente já conversou várias vezes, eu gostava de ver o Márcio jogando, porque era elegante, elegante, objetivo, aquele drible que ele está falando agora, explicou pra gente, o curto, depois o longo, ou o longo, depois o curto, variava muito, mas sempre com um objetivo, que era o gol, que gostava de fazer gol, fazia gol pra caramba. Então, isso era bom da gente, isso foi coisa que ele falou, a gente aprendia na rua, porque você jogava nas ruas de Campinas, de São Paulo, dividir com o paranelepípedo, às vezes dividia com guia de rua, jogar no terrão, as coisas a gente cresceu com isso. Então, essa é a diferença do brasileiro, que vinha antes pra Europa. Então, quando o cara vinha, era o Márcio, que ia pra Odinese, que fez história na Odinese, era o Zico, que fez história na Odinese, times pequenos aqui da Itália, mas que viraram famosos. Ficaram de grandes, porque foram todos os grandes nomes. Foi porque veio lá, veio o Zico, depois veio o Márcio, e por aí foi, acabou aquela geração do Márcio, a Odinese deu uma caída no nível de conhecimento mundial, né, Márcio? Confio, mas não sei se você concorda com isso, mas foram os dois grandes jogadores brasileiros que jogaram na Odinese, que fizeram história na Odinese, são ídolos na Odinese, e o Márcio, onde passou, foi ídolo. Então, é gostoso escutar, o Márcio, quando se encontra, a gente fica batendo papo o tempo todo, é gostoso falar com ele. Então, isso que você acabou de falar, vocês acabaram de falar, confirma a definição aqui, porque eu, estudando sobre você, eu vi a parte, eu vi em italiano, e o italiano diz que era un'abile goleador, canoniera no dato, goleador, dotato de grande fantasia, e a bile nel dribbling. A descrição perfeita. Justo, a análise perfeita. Exato. Exatamente. Bom, voltando aqui, voltando lá, em 2006, você veio para o Milan, né? Aí, você fez um gol contra a Roma, um pêrolt, né? eu fui para o Milan, eu cheguei, eu acho que, quando eu cheguei no Milan, campeão do mundo pelo São Paulo, eu acho que, eu esperei até o último momento, renovar meu contrato com o São Paulo, e esse contrato não veio, e eu não pude recusar uma proposta do Milan, acho que quando chegou um clube do tamanho do Milan, se torna muito difícil de você dizer não. eu diria não, claro, se o São Paulo tivesse renovado o meu contrato, ou tivesse feito uma proposta para mim, que não foi feita naquela época pela diretoria que atuava, e aí essa proposta do Milan chegou, e eu aceitei, mesmo sabendo que eu ia ter pouca oportunidade, né, porque era um ano de Copa do Mundo, os italianos precisavam jogar para ir para a Copa, que era o caso do Inzaghi, do Gilardino, o Chevitinco pela Ucrânia, e o Vieri, que era o quarto atacante que saiu, para poder jogar, ter o espaço para brigar por uma convocação na seleção. Como eu não almejava, eu já não tinha esperança de ir mais para a seleção, porque a minha Copa do Mundo, ela teria sido a de 2022, né, que foi o meu auge, meu auge pelo Dortmund, então 2006 já não era, poderia ter ido, eu acho que se eu tivesse... É, 2002, desculpa, 2002 seria o auge para mim da Copa do Mundo, o momento que eu estava, tinha sido campeão da Copa América como titular em 99, vinha jogando pelas eliminatórias, e essa convocação não veio, campeão alemão, melhor jogador da Alemanha, artilheiro da Bundesliga, final da Copa UEFA, viciar dia da UEFA, e aí não veio essa convocação, então 2006 para mim já ficou longe, já ficou distante daquele sonho, até porque era uma outra seleção, era uma outra pegada, e eu poderia ter ido, eu acredito que sim, acredito que eu poderia ter ido para a seleção 2006, para aquela Copa, se eu tivesse permanecido no São Paulo, eu acredito que eu teria sido convocado, só que eu optei pelo Milan, mesmo sabendo que eu ia ser o quarto atacante, mas como eu não tinha clube, eu estava desempregado, porque o São Paulo não renovou meu contrato, ele venceu no dia 31 de dezembro, eu estava livre, e o Milan me fez uma proposta, eu fui, aceitei, e foram poucos jogos, porque foi um ano, foram seis meses até o meio do ano, que eu cheguei em janeiro até junho, tendo poucas oportunidades, acho que foram seis jogos, sete, que eu fiz, contando com amistosos, fora, nós fizemos fora, e eu fiz um gol importante naquele ano ali, aquele gol meu, no desempate entre Milan e Roma, aos 46 do segundo tempo de pênalti, foi o gol que manteve o Milan ainda com o sonho de Champions League, porque teve toda aquela situação, repercussão sobre esquema de apostas, resultados, e a Juventus foi rebaixada, o Milan perdeu 30 pontos, e o Milan perdendo esses 30 pontos, esse gol que eu faço da vitória, ele consegue ainda, com os 30 pontos perdidos, manter o Milan entre os quatro, para disputar a repescagem da Champions League, então nós fizemos dois jogos, contra o Sela Vermelha de Belgrado, e eu participei daquela pré-Champions League, e aí ganhamos dois jogos, e classificamos para a Champions, e naquela classificação, eu permaneci até setembro, e depois vim para o Corinthians, e o Milan campeão da Champions League, no ano seguinte, entendeu? Então assim, se eu não tivesse feito aquele gol de pênalti, de repente o Milan não teria os 30, não teria aqueles pontos, não teria aqueles pontos que deram para o clube, a oportunidade de ficar entre os quatro ainda do campeonato, então foi um gol importantíssimo, um gol que colocou o Milan na Champions, e ali consequentemente campeão da Champions League, de 2007. Mas eu acho que eu teria mais... Eu acho que eu teria condição, né, chegando campeão do mundo, eu estava muito bem, já maduro, já um jogador experiente, de poder brigar de gol para igual, com o Gilardino, em Zag, e o Shevchenko, não ia ter nenhum tipo de problema para o Antielóde, se ele me desse as oportunidades que eu não tive, na época. E aí quando volta na pré-temporada, em setembro, volta aos italianos campeão do mundo, Gilardino e Zag. Aí eu falei, agora que eu não vou jogar mesmo. Aí não tinha jeito, né. Mas foi assim, uma passagem de sonho, né, para um grande clube do campeonato italiano, um time mundialmente conhecido, né, acho que o sonho de qualquer um dia é jogar num grande clube como o Milan. Mas, então, a gente viu que acabou dando tudo certo, né, no final. Era para você ter ficado no tricolor, o ideal seria aquele, mas depois você fez e deu certo. Se você pudesse mudar alguma coisa, você... Olha quem está na live, ó, Cristian Vieira e Bobo. Tchau, Bobo. Um abraço, fratello. Bobo, Vini. Até a próxima, eu vou falar em italiano, dai. Ti ricordi l'italiano, ó? Così, como... Você aprendeu bem o italiano? Quanto tempo demorou para você aprender? Como foi o seu aprendizado dentro do italiano? Eu aprendi... Eu aprendi... Eu aprendi bastante, tanto, né, porque com a televisão, na época, era o mais importante de tudo. Depois que eu invento a internet, a TV brasileira, quem não aprendeu, não aprendeu mais. Porque... Tu... 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 Tu hai imparato l'italiano nel 99, quando sei venuto all'Udinese. Hai imparato qui in Italia, giusto? Hai imparato in Brazil. No, nel 96, 97, che... Ho fatto un po' di lezione, solo per... Ah... Per imparare a iscriver, però dopo parlare, ascoltavo miei amici ogni giorno e quando sbagliavo nel modo di parlare, loro mi corriggevano, dicevano, non è così che si dice, deve dire così. E allora... Hai capito? Ho imparato così. Hai capito come si parla l'italiano? Parla perfettamente l'italiano. Parla meglio di Bobo. Bobo ci sta seguendo, parla meglio di Bobo, Bobo non parla così bene l'italiano. Non è neanche l'italiano. Non è neanche l'italiano. Brasiliano. Bobo, ti aspetto in Brasile, mi raccomando. Australiano, è l'italiano, Bobo. Oggi, cittadino di Miami. Vive Miami, Bobo. Hai dimenticato l'italiano. Non è isso, aprendi assim, aprendi, fiz quattro mesi di aula, e poi io fui escutando, fui no dia a dia do vestiario, fui aprendendo con con gli amici, con gli amici, e il che io parlavo di errato, mi corrigo, e io ficavo nella mia cabeça, non posso ripetere questa parola, sta errato. Hai pagato un mico? Hai fatto qualche volta qualche brutta figura in italiano? Tipo, non lo so, in campo, oppure rispondendo a un giornalista o una cosa così, a un'intervista, ti ricordi qualcosa? Una scena divertente, un'occasione divertente, qualche. solo una volta che ho voluto fare una pasta e ho preso lo spaghetti e l'ho fatto così, e ho preso lo spaghetti e l'ho fatto così, e ho preso lo spaghetti e l'ho fatto così. Quello che registrava, stava registrando, hai iniziato a registrare, hai iniziato a premare. Se ero italiana, hai iniziato a premare. Avrà buscato la pizza. Non, 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 non dentro do vestiário. Mas você... Você teve alguma dificuldade com o treinador, por exemplo? Com o treinador italiano? No início, com o Zaccheroni, sim, né? O Zaccheroni, no início, ele foi, assim, um treinador que sabia do meu potencial, da minha qualidade, e... Só que eu tinha uma outra cabeça, sul-americana, né? Eu vinha do Brasil e vinha com uma ideia de jogo. Só que o Zaccheroni era um treinador que gostava de jogar com duas linhas de quatro, dois atacantes, dois volantes, dois cabeças de área. E era difícil eu me adaptar naquele jeito de jogar, porque eu gostava muito de... Eu não era atacante, eu era um treco artista, era um meia, e gostava de vir buscar bola, tocar, entrar de surpresa dentro da área. E aquilo ali me limitou um pouco a eu ter esse tipo de espaço, né? E aí, quando eu baixava muito pra pegar bola, os caras ficavam bravos comigo. Vai embora, vai embora, vai lá pra frente, sai daqui! Não deixava eu descer e pegar a bola. E aí eu fui tentando me adaptar àquele estilo de jogo. Só que era difícil pra mim no início. Aí eu falei, caramba! Aí ele chegou pro intérprete, né? Porque eu ainda não falava bem italiano, não entendia muito bem na época. Ele falou pro intérprete, falou, ó... Fala com o Márcio, porque se ele jogar desse jeito aqui no meu time, ele não vai jogar. Aí o intérprete chegou e falou, ó... Ele tá falando assim, ó... Se continua a giocarecozir, nela minha esquadra não jokeramai. E pra mim foi, sabe, aquele choque, né? Aí eu perguntei, mas por quê? Porque falou, nessa posição que você joga, só um consegue jogar na Itália, que é Zinedine Zidane. Mas nenhum outro jogador consegue jogar nessa posição. Aí eu falei assim, mas eu venho dessa posição, essa é a minha posição. Eu vim contratado pelo Guarani pra Udinese, jogando nessa posição. Ele falou, é, lá no Brasil, mas aqui não é Brasil, aqui é Itália. Então, aqui você vai se machucar, você não vai conseguir pegar a bola, você não vai ser útil pra gente. Eu preciso de você fazendo a velocidade que você tem, entrando dentro da área, finalizando. Então, você se adapta, você aprende a jogar desse jeito. No meu time, você não vai ter válido. Aí eu falei, caramba, e agora, né? Vou começar a treinar pensando em como eu vou melhorar nesse aspecto, né? De entender como funciona a parte tática. Eu fui, aos pouquinhos, me adaptando. Até que um dia, eu não tinha tantas oportunidades, né? Eu jogava quatro minutos, cinco minutos, oito minutos, entrava no final, mas entrava lá na frente, como atacante. Saiu o pódio e entrava eu, porque no Bierhoff ele não tocava, né? O Bierhoff, o Oliver, era intocável. E aí, eu falava assim, caramba, eu não vou jogar. Aí o Oliver se machucou, falei, bom, agora eu vou jogar. Ah, não, ele botou o quarto atacante e não me colocou. E jogou o pódio e o Clemente e eu fiquei no banco três, quatro jogos. Aí teve um... E eu falei, caramba, cheguei pro presidente, falei, Dino, por que você não me empresta pra um outro clube da Espanha que parece mais com o meu estilo de jogo? Porque aqui eu não vou jogar com o Zaqueiro, eu não vou jogar porque eu não vou ter chance. Me empresta em janeiro, porque aí eu jogo seis meses, depois eu volto pra cá e tal. Aí ele, tá bom, você treina pra esse jogo. Se você não jogar nesse dia, a gente vai lá na sede, já tem um clube pra você, que era o Valência, né, na época, e você vai pra Espanha a partir do dia primeiro de janeiro. Falei, tá bom. Cheguei pra Raquel, minha esposa, falei, Raquel, arruma as malas que nós vamos embora, que eu já sei que eu não vou jogar. Aí, bom, eu tô treinando bem pra caramba pra jogar nesse dia. Só que as malas já tudo arrumadas, é tudo pronto, né? Treinando bem, bem, bem. Aí ele chegou pro intérprete e perguntou assim, mas o que que tá acontecendo com o Amoroso? Nossa, ele tá diferente. Ele tá completamente diferente do que ele... Mas eu já sabia, né? Falei, vou treinar pra mim, porque eu vou chegar na Espanha, eu vou arrebentar, né? Porque eu jogar aqui, eu não vou. Aí eu treinei bem, bem, tá pra caramba tudo. Chegou no dia do jogo, contra a Fiorentina, o Oliver Beira foi machucado e aí sai a escalação e sai e joga Clemente e o Paulo pode ir no banco. Aí eu falei, já sabia, né? Durante a semana, treinou e tal, bola parada e tal. E eu tô no banco lá, sentado, e os pessoal se aquecendo, se aquecendo e tal, e eu lá, que antes eu saía, quem aquecia pro jogo, quem não aquecia, ficava tomando cafezinho no vestiário. E aí eu lá dentro do vestiário e tal, e o pessoal aquecendo. E daqui a pouco, o Clemente sente uma fisgada no posterior, no aquecimento. Aí vem o segundo atacante, falou, vai, Márcio, vai. O Clemente se machucou, você vai jogar. Aí eu vou, põe a chuteira, começo a aquecer os últimos cinco minutos, vou pro jogo. Moral da história, 2x0, dois gols meus, nunca mais eu saí do time, voltou o Oliver, eu voltei titular, dali pra frente, eu termino o campeonato como um dos jogadores mais importantes do time, consegui mudar o esquema tático do Zaccheroni, que era 4-2, a gente foi com 3-4-3, que aí jogou eu aqui, Bia Hoff e pode. E aí eu consegui mudar aquele jeito de pensar dele. Então a gente mudou a história da Odinese com os três atacantes, jogando assim, e consequentemente, pra mim foi muito bom, porque eu também aprendi a jogar em um outro lado do campo, completamente diferente, só que eu tinha mais liberdade. Aí eu consegui a minha liberdade que eu tanto queria, que era flutuar, que era andar no meio, que era entrar nos passos em profundidade, e ali a gente conseguiu mudar a cabeça do treinador. Então essa foi a grande cereja, né, do bolo, foi a minha insistência de não desistir, treinei, e aí quando apareceu a oportunidade, eu fiz os dois gols daí pra lá, a Odinese foi pela primeira vez pra uma Copa Europeia, né, que a gente termina em terceiro lugar no Campeonato Italiano naquele ano ali. Que legal, bacana, muito bom. Aí depois, enfim, vamos terminar aqui a sua, a sua linda carreira, depois você foi pro Corinthians, depois você foi pro Grêmio, uma temporada no Corinthians, uma temporada no Grêmio, depois você veio pra Grécia, né, e depois você voltou pro Guarani, onde tudo começou, certo? Sim. E aí o que que aconteceu que, ah, tá bom, eu tô querendo entrar em detalhes aqui, mas você anunciou que você se retiraria no começo de novembro e depois, no final, você acabou entrando, em dezembro, você voltou pro Guarani. Tipo, ó, não jogo mais, em novembro você declarou que não jogaria mais, né? Isso. Foi, assim, aí, quando, depois da minha saída do Milan, é, porque assim, aí eu me preparei pra parar, né, porque assim, quando, quando você chega numa certa idade, eu já tava com 33 anos, e aí eu falei, bom, daqui pra frente, o que vier vai ser clubes com seis meses de contrato, aquelas barcas furadas, e aí eu comecei a pensar, assim, falar, pô, eu não preciso mais passar por isso, nem minha família, né, eu vou me preparar pra minha aposentadoria, e depois que eu vi que eu já tinha, né, tido a oportunidade de jogar em grandes clubes do Brasil e do mundo, eu falei assim, ah, cheguei pro presidente do Guarani, falei, ó, eu gostaria de trazer cinco amigos meus pra jogar, no final da minha carreira, só o Campeonato Paulista, e eu queria trazer esses atletas pra jogar comigo no Guarani e no Paulistão, só que ele não me concedeu isso, né, ele não deixou eu fazer, não era um time pra mim, mas era um time que traria muitos torcedores, porque eram jogadores importantes, um deles era o Zé Maria, que ia jogar também comigo, pra poder a gente, eu encerrar minha carreira ali no Guarani no Campeonato Paulista, só que aí ele não me deu essa oportunidade, aí eu falei, então, eu vou fazer um contrato com vocês de três meses, não quero receber nada, só quero terminar minha carreira aqui no Guarani, onde eu prometi pra torcida que eu iria jogar e encerrar. E aí eu só jogo um jogo, jogo só o derby, e aí o derby termina empatado, que foi dois a dois, eu me machuco durante a semana, não jogo mais, vou operar meu tornozelo e ali eu já encerrei minha carreira. Então, assim, a minha volta era pra ter sido uma volta por uma despedida com pessoas que eu gosto, jogadores de alto nível, jogadores importantes, que iam trazer bastante público pro Guarani, que iam ter oportunidade de ver grandes craques, ali no Brinco de Ouro, onde eu comecei, então não foi possível. Então, eu acabei jogando o derby e falei, daqui pra frente eu não jogo mais. E foi assim. Foi desse jeito. Uma pena, né, pro torcedor que poderia ter tido oportunidade de ver grandes craques, né, que viriam comigo naquela época. de toda a sua carreira, tirando o Brasil, a Itália foi onde você ficou mais tempo, né, você ficou cinco anos na Itália. Você tem alguma saudade da Itália? O que te faz falta de quando você morou aqui? É, na verdade, foram quase seis, né, porque ainda tem uns dez meses de Mila, né? foi três de Udinese, dois de Parma e dez de Mila, né? Aí, qual que foi o que você perguntou que eu acabei falando? Do que você sente mais falta daqui da Itália? Ah, eu sento falta de tudo. A Itália, ela é magnífica, né? Acho que pra gente, pra minha família, foi o início de você poder se sentir em uma outra casa, praticamente que você tem amigos que eu fiz de verdade, né, que são pessoas que eu conservo até hoje a amizade, de chegar ali e sentir que pra mim é como se eu estivesse na minha casa, como se eu estivesse aqui no Brasil. E hoje, assim, a gente sempre que pode a gente vai na Itália, revejo meus amigos, passo pelo menos um mês ali, né, no período de calor, né, porque eu não pago pra passar frio, só tá bom. Eu tô em julho frio já deu, né, morei na Grécia, morei na Alemanha, morei, pô, na Itália, na época de frio, era bravo no início, agora não, agora o frio tá tranquilo, né, o mundo mudou pra caramba, mas assim, eu vou, assim, porque é a minha segunda casa, né, principalmente Udine, né, porque onde eu fiquei o maior tempo, e eu cheguei novinho, né, com 21 anos, 22, e ali fiz grandes amigos, em Parma também, eu adoro cidade, Parma, a cidade que me acolheu muito bem, então, essas duas cidades são, pra mim, fantásticas, e sempre que eu posso, eu retorno. Você, a gente, eu percebi que você tem uma ligação especial com a Itália, que seus filhos têm nome italiano, né, Matheus e Giovanni. Todos eles, e Isabela. Eles nasceram aqui, a Isabela, vocês têm três. Três, o Giovanni nasceu em Udine, o Matheus e Isabela nasceram aqui em Campinas, o Giovanni é Frutus Furlan, nasceu, o Frutus Furlan, o Frutus Furlan, o Matheus, o Giovanni, Giovanni, o Giovanni, a nossa. Frutus Furlan doque, denominação de origem controlada. Como é mais esse nome italiano? O próprio perito, ele é legal, mas que é igual à Itália. Ou é porque você gostava do nome, você e a sua esposa gostavam do nome, ou é porque você sente, tem esse carinho, ou pela Itália mesmo? Ou é uma questão só de gosto? Não, porque os nomes são bonitos, os italianos, e também é facilidade de você pronunciar. Então, Giovanni, você fala em qualquer lugar do mundo, o Matheus é fácil, você fala em qualquer lugar do mundo, Isabela também. Então, a gente escolheu para eles poderem lá na frente e não terem dificuldades em serem pronunciados com o nome errado. Então, foi nome fácil, nome que são bonitos e fáceis de você poder falar onde você vai. Eu sou suspeita para falar, meu filho também se chama Matheus. Matheus é o Nelo, quando é pequeno. E o seu filho Matheus joga também, né? Onde ele fala? É, Matheus joga. Matheus está no Krivibas, na Ucrânia, primeira divisão do futebol ucraniano. Chegou agora no meio do ano, em janeiro, em julho, né? Fez um contrato de três anos, está muito bem lá, está se adaptando bem, só tirando essa situação da guerra, né? Que, se Deus quiser, logo, logo, ela já vai se encerrar. Mas, pelo lado profissional dele, está sendo muito importante, porque está tendo oportunidade, e isso para ele é muito bom, né? Porque ele pega um campeonato muito forte fisicamente, o campeonato ucraniano e tem muita força física e ele se adaptou, né? Pela posição que ele joga como meia, é... Ele pode jogar como treco artista, ele pode jogar como mesala, como play. Então, assim, é uma facilidade que ele adquiriu e hoje ele está muito feliz lá. Quem sabe aí, qualquer hora, aparece um clube italiano e leva ele para ir de volta. Tomara! A gente está conversando sobre isso. Já conversando sobre isso, Zé. Já conversando sobre isso, Zé. Ah! Estou vendo que fez a bola por aí. Muito bom. Se você pudesse aconselhar um jovem jogador hoje, você aconselharia começar a carreira no Brasil ou na Itália? Ah, depende, né? Acho que, primeiramente, da qualidade do atleta, né? Acho que... O futebol brasileiro, ele te dá o que a Itália não consegue te dar, que é a parte da irreverência, da técnica, do drible, da situação que você vai para a Europa por aquilo que você ganha aqui no Brasil, que é o que os europeus não têm. Só que na Itália, ele vai aprender a marcar, ele vai aprender a saber do espaço, a parte tática, né? Então, assim, eu acho que os dois se completam, né? Eu acho que os dois se completam. Hoje você vê jogadores que jogam... Ou começaram na Europa ou fora do... Aqui na América do Sul, que quando vêm para cá para o Brasil conseguem jogar, conseguem se adaptar. Mas, assim, de criança, eu acho que o futebol brasileiro, ele é muito importante, principalmente porque a gente tem um grande diferencial aqui, que é o futsal, né? Que é o futebol de cinco, que faz aquela diferença quando você chega lá na frente. Ele é muito importante para quem começa dos oito até os treze anos, você poder ter essa experiência de jogar o futebol de salão, né? Que é o futsal hoje. O que eu tive, o Zé teve, então a habilidade do jogador brasileiro, ela começa pelo futsal. Entender a inferioridade numérica começa pelo futsal, porque são quatro contra quatro. Se você fica lá na frente, são quatro contra três, você vai tomar o gol. Entendeu? Quando você domina a bola, você tem que pensar rápido, te fazer um doido, ou drible rápido. Então, o futsal, ele te dá, né, o que os europeus não têm, que é essa facilidade de você poder jogar num espaço curto para poder depois levar para o campo. Com a adaptação, né, a transição, você consegue ter mais sucesso. Você diria, começa no Brasil, começa no Brasil, pega tudo de bom da parte técnica e depois vai... Agora, tirando o Zé, com quem você jogou que jogaria de novo? Foi muito bom jogar com essa pessoa. Nossa, eu tive muitos, hein? Tive muitos, mas vou falar particularmente de um companheiro que eu joguei em clube, tá? Não vou falar da seleção, porque a seleção é passageira, né? Você só encontra o parceiro ali. Mas acho que o Luizão, o Luizão foi o centroavante que a gente mais se completou, né? Desde as categorias de base até a gente se reencontrar já com uma certa idade no São Paulo em 2005, naquela conquista da Libertadores. Eu acho que o Luizão era o companheiro ideal porque a gente se comunicava pelo assovio, né? Então, quando um assoviava pro outro é que a gente tinha a nossa jogada. E uma dessas jogadas aconteceu na final da Libertadores, quando eu faço a jogada e cruzo pra ele, ele faz o terceiro gol, né? Daquela goleada contra o Atlético Paranaense. Ele não assoviou e eu sabia que ele ia ficar no segundo pau, porque se ele assovia ele já sabe que eu vou no primeiro pau, já encosto pra ele e já chega chutando. Como ele não assoviou, eu falei, ele vai ficar lá no segundo pau, que tá cansado já, não vai dar aquele pique. Aí eu só acabei no segundo, aí ele só, eu só consagrei ele. Acho que o Luizão seria o parceiro ideal pra poder, se tivesse que retornar, jogar junto com ele. Você está começando a sua carreira hoje. Qual clube dos que você jogou você escolheria começar? Começar não, porque não seria justo falar começar, porque não vamos tirar o mérito de nenhum clube. Mas em qual você jogaria hoje se tivesse que voltar pra jogar num clube dos que você já jogou? Não, acho que todo mundo gostaria de jogar num clube da sua infância, aquele clube que você torce, né, pela influência do seu pai, né? É. E como meu pai era Flamengo, acho que de pequeno com certeza seria o Flamengo, né? Porque família carioca, família torcedora do Flamengo, fanáticos, e o sonho de todo jogador naquela época de infância minha, vamos falar assim, era poder jogar no Maracanã, né? E assim, meu pai me levava pro Maracanã e eu pedia pra me levar pra ver só um jogo. Eu gostaria sempre, eu gostava sempre de ir no Maracanã quando eu jogava Vasco e Flamengo, Flamengo e Vasco, que eu ia pra assistir dois jogadores, eu queria ver os camisa 10, tanto o Zico como o Alberto Dinamite. Eram os dois jogadores que eu parava pra ficar vendo. Isso com uns 7, 8 anos de idade, 9, porque eu já sabia que aquela posição deles era a posição que eu gostaria de jogar, né? Então, eu falava, pai, eu quero ver Flamengo e Vasco. Me leva no Maracanã? Aí ele me levava. E eu ia assistir a Flamengo e Vasco, eu vasco pro Flamengo. Então, por ser filho de flamenguista de pequeno, eu acho que sempre gostaria de jogar no time que você torce, né? De pequeno, eu era Flamengo. Depois eu virei pro Grino, porque eu comecei no Guarani com 15 anos, se tornou a minha casa, se tornou o clube que... Onde você começa de verdade a carreira, né? E aí não tem como você... Tem lugar especial, né? Aonde você começou, né? Hoje eu tenho... Hoje, particularmente... Por que você virou São Paulino? Ah, pelas conquistas, né? As conquistas... As conquistas me fizeram ser... Eu estou esperando essa. As conquistas me fizeram me tornar São Paulino pelo carinho dos torcedores comigo também. Acho que ganhar Libertadores, ganhar o Mundial não é fácil, né? Hoje, tudo bem, é mais fácil você ganhar o Libertadores, porque o Brasil tem nove times jogando uma competição sul-americana, então é muito mais fácil. Antigamente, iam dois, três clubes só para Libertadores e enfrentava grandes equipes, né? Da América do Sul que tinham o mesmo nível do seu clube. Então, hoje o Brasil vai estar... Você viu a hegemonia dos últimos cinco anos são só times brasileiros, porque também os brasileiros são maiores, a maioria dentro da Libertadores. E assim, e ganhar o Mundial foi muito difícil e hoje continua... e vai ser mais impossível ainda de um time brasileiro tentar uma conquista, né? Não sei se esse Botafogo desse ano vai surpreender o Real Madrid, porque tem um bom time para poder competir, né? E tem que ter aquela sorte que teve o São Paulo, o Corinthians e o Barcelona que foram... e o Internacional contra o Barcelona que foram jogos de um gol, acharam aquele gol ali e defendeu a vida, defendeu até o final para tentar trazer o resultado. porque se jogar de gol para igual com os clubes europeus, aí vai tomar goleada, porque é o que a gente viu nos últimos jogos. A parte do último time que jogou... Os dois últimos times que jogaram parelho foram o Flamengo e o Palmeiras, né? Que o Flamengo enfrentando... Acho que foi o Liverpool que perdeu, se eu não me engano. Na prorrogação foi com o Salah, aquela época que o Flamengo perdeu a final, de 2019. e depois o Palmeiras perde para o Chelsea, né? Aquele jogo também nos pênaltis, né? Que foi um jogo ou na prorrogação, final da prorrogação. Acho que tomou o gol no finalzinho da prorrogação. Foram os dois últimos clubes que jogaram de gol para igual, né? Que não conquistaram o título, mas jogaram de gol para igual. Porque São Paulo 2005, Corinthians 2012 e o Internacional 2006 foram sofridos e ganharam. Foi como é que você vê as coisas, né? Os que jogaram de igual para igual não conseguiram ganhar. Aqueles que sofreram para caramba, fizeram um gol e foram campeões. Então, eu poder ter conquistado com São Paulo aquele Mundial com certeza me faz São Paulino e muito também por tudo que os torcedores fazem e gostam de mim para caramba. Era para eu ter jogado aquela final de Mundial porque o Tata era auxiliado do Morissi, se não me engano, naquele período, né, Marcio? O Tata chegou a me ligar, eu estava saindo da Inter, eu estava saindo da Inter e só que tinha acabado de ser um contrato com o Levante da Espanha. E aí eu falei, cara, eu não posso ir porque não dá. dei azar naquele ano porque o time vinha da conquista da Libertadores com Marcio e foi para o Mundial, mas não deu certo. A minha ida para o Tata, São Paulo e aí ia ser bem-vindo demais, ia ser muito bem-vindo pela qualidade e experiência, ia ser fácil jogar com você de novo, meu irmão. É, saudade, o tempo passa, não é, compadre? E para fazer quem foi o maior jogador da história? Maior da história? Sim, tipo, foi a inspiração. Ah, eu deixo o Pelé de fora porque eu não vi o Pelé jogar, né? Então, assim, eu gosto de falar daqueles que eu vejo, que eu vi, entendeu? Então, para mim, o que eu vi foi Zico, assim, né? Zico, para mim, sempre foi meu ir, eu estou suspeito de falar porque é um jogador que jogava na posição que eu gostava, né? Que era o 10 ali que vinha, tinha qualidade no drible, tinha finalização, sabia fazer gol, sabia bater pena, sabia bater falta, só que depois, assim, vendo hoje, né? O futebol mudou e aí você não pode comparar o passado com o presente porque era muito diferente, né? Porque aí teve Maradona, aí que eu vi jogar, aí teve Zidane que eu vi jogar, aí teve Ronaldo Fenômeno, aí teve Romário, aí teve Messi, entendeu? Está tendo Messi ainda. Então, acho que esses aí, para mim, foram jogadores que poderiam, com certeza, serem considerados os melhores de todos os tempos, mas, como ídolo, para mim, o Zico é eterno e eu vi jogar porque Pelé era o concur, né? para mim, o Galinho é demais. E a torcida, brasileira ou italiana? são duas torcidas diferentes, dois modos diferentes de torcer, né? Hoje, a torcida brasileira mudou bastante, né? Ela teve um período na década de 90 que enchia o estádio, aí depois ela passou por um período crítico, né? do futebol, os estádios não ficarem vazios, né? Não ficarem cheios, ficarem estádios assim que só enchia quando o seu time estava indo bem. Hoje, você vê os estádios brasileiros lotados, né? Por toda a situação de marketing, tudo que proporciona para você trazer o torcedor para o seu clube, faz a festa ficar linda, né? Porque todo mundo gosta de trabalhar por casa cheia, né? Todo mundo gosta de ser visto, né? Então, são dois tipos de torcer diferentes, mas eu acho que eu ficaria com a torcida do Borussia Dortmund. Desculpa, não tem nada igual a isso. O Brasil está lindo, meu coração é mais igual a do Dortmund, acho que não tem igual, não. Você está falando sério? Sério, sério. O que? O que eles têm que a gente não tem? Aquela muralha amarela lá é diferente. Só você entrando naquele templo lá para poder sentir o que é jogar, ali dentro que é espetacular, né? Mas, assim, a torcida italiana eu falo porque eu dizendo, né? Udininha era uma cidade de poucos habitantes, né? Então, assim, tinham jogos que enchiam quando iam jogar os jogos grandes, né? Milan, Inter, Juventus, Roma, e o estádio enchia. Quando os times menores, a proporção era menor. agora, você jogando um clássico em Milão, que nem eu tive a oportunidade de participar do Derby Della Madonina, né? É lotado, é maravilhoso ver as duas torcidas contra o Mila contra a Inter. De um lado e do outro, é um espetáculo à parte, né? Só que são dois tipos de torcidas diferentes, a Sul-Americana contra a Europeia é um modo de torcer diferente. o brasileiro é mais exigente, eu acho, na minha opinião, em termos de cobrança, né? De pressionar. A Itália, ela respeita mais o atleta, né? Ela tem mais esse respeito pelo profissional. Aqui no Brasil, os caras não respeitam, não. Dificilmente, eu nunca tive problema em nenhum clube na Europa de torcida aí na porta do vestiário, de torcida aí na saída do treino, te cobrar, tudo. Então, aqui no Brasil, você tem mais esse tipo de problema. Então, eu acho que pela exigência maior, eu acho que eu ficaria com a torcida brasileira aqui. Aham. Uma última pergunta antes de a gente ir para um tirateima, tá bom? Se você você aconselharia os jovens de hoje, os jogadores brasileiros que querem ir jogar aqui, a já se prepararem para isso? Ou você acha que contrato na mão você se prepara para ir para o país que você quer? Ou você acharia legal se preparar para ir para um outro tipo de campeonato? Não, aconselharia se preparar antes, porque tudo bem que às vezes não dá nem tempo de se preparar. porque é negociação imediata, né? Você não pode chegar e falar eu vou ser vendido daqui. Tudo bem, aqueles jogadores que são comprados antecipadamente, no caso que, como foi o caso do Hendrik para o Real, como vai ser no caso do Estevam para o Chelsea, aí tudo bem. Ele tem um tempo, um período para ele poder começar a entender quando ele fizer a transição para o futebol europeu, o que ele vai encontrar lá. então assim, o legal era ele conversar com atletas que jogam, ele ver jogos do campeonato europeu para ele poder saber o que vai ser diferente dele lá na Europa, mas assim, com certeza, eu acho que você poder se preparar antes te ajuda muito, né? Por isso que muitos jogadores batem e voltam da Europa porque acham que vai ser fácil, chega na Europa, está acostumado com o futebol brasileiro e não consegue jogar. E aí, falar não deu certo, mas não deu certo por quê? Você não se preparou, você não entendeu como funciona o futebol europeu, você não se preparou por causa da língua, do idioma, e aí você vai ter dificuldade, é normal, e aí você vai querer vir embora. Eu costumo falar, os jogadores que deram certo no futebol europeu são aqueles que pelo menos ficaram na Europa há mais de oito anos, aí isso aí deu certo na Europa. Aí eu posso falar que ele deu certo, porque ele conseguiu uma mentalidade diferente, né? Conseguiu jogar em grandes clubes, ele conseguiu fazer história no futebol europeu, mesmo de repente ele não tendo tido a oportunidade de jogar em grandes clubes, mas ele rodou por oito anos, dez anos, fora do país dele num campeonato difícil como é o campeonato italiano, o campeonato espanhol, e o cara fica lá fora, mas eu falo dez anos que ele deu certo na Europa, entendeu? Então eu aconselho muito se preparar, porque não passa vergonha, né? Você não passa vergonha. Então aí depois você voltar e falar, pô, alguém te pergunta, teu próprio filho, pai, por que você jogou tão pouco na Europa? Aí você vai falar o quê pro seu filho? Pô, porque eu achava que eu tava no Brasil e isso, aquilo, tá, tá, não. Entendeu? Então assim, o legal é falar, pô, pai, parabéns, você jogou aqui, você jogou lá, pô, é um orgulho, né? Você poder ter dado certo tanto no país quanto na Europa. Então eu botei isso na minha cabeça, se eu tiver que jogar na Europa e dar certo, tem que fazer pelo menos dez anos, conseguir ficar mais. Aham. Agora, indo pra esse tirateima, como eu sei que vocês são muito amigos, eu quero fazer uma coisa diferente hoje. Normalmente eu faço pergunta e o convidado responde a opinião dele, mas como vocês se conhecem muito bem, eu gostaria que o Zé respondesse sobre você e você respondesse sobre o Zé. Eu dou duas opções e vamos ver se vocês acertam a opinião do outro, tá bom? Bora lá? Vamos. Amoroso, o Zé prefere a uma praia brasileira ou na campanha italiana? Se ele tiver que ir em férias pra algum lugar, praia brasileira ou campanha italiana? O Zé não é muito de praia não, mas eu acho que ele preferia a campanha. Campanha italiana. O Zé, é verdade? Ele tem razão? É fácil que o Márcio me convida sempre pra casa dele na praia, eu nunca vou, né? Tá vendo? Eu foge na praia. Essa foi fácil. Ele foge, ele foge, eu sei. Por isso que eu falei que a campanha é que ele gosta de ficar lá, tranquilo. Na rede. A gente vem pra campanha que é possível que ele gosta de ficar no cerro e por isso que a gente vê, não tem mal. Não poderia errar essa pergunta jamais. Essa foi muito fácil, vai. E o Zé, e o Márcio? Márcio Praia. 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 Sem dúvida. Não dúvida. Praia do Rio ou São Paulo? Ah, do Rio, né? Do Rio, do Rio. Do Rio. Ou praia italiana. Ou praia italiana. Italiana é boa também. Italiana é boa. Puglia, Sardenha. É bom, hein? É maravilhoso. Sardenha é bonita. Eu não tive ainda na praia. Eu moro pertinho da praia, não deu tempo ainda. Não foi, ele não foi. Eu não fui, né? Não tem uma colina por ali. É capaz dele achar uma casa na campanha lá longe da praia. Aí eu vou visitar ele achando que eu vou morar, que eu vou ficar na casa de perto da praia. 70, 80 quilômetros pra chegar lá. Eu tô indo em Itália, eu vou pra Sardenha, 80 quilômetros da praia. Eu tô pertinho da praia, não fui, né? Não vou, não. Não me atrai muito, não. E aqui não tem como fugir, né? Aqui não tem como fugir da praia. Tem jeito. Eu acho que essa daqui é mais difícil. O Zé prefere churrasco ou feijoada? Eu? Não, 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 não. Ele vai falar sobre você. O que ele prefere? Churrasco ou feijoada? Churrasco. É. Churrasco, é verdade? Sim. E o amoroso, Zé, prefere churrasco ou feijoada? Também. Também churrasco. Também churrasco. Churrasco. Risotto, alozzato, ferano ou espagueti alamatriciano? O Zé, o Zé, amoroso. Um responde sobre o outro. Risotto, o espagueti alamatriciano? Acho que o Zé vai de risotto. É verdade? Olha, eu não gosto nem de um nem de outro, né? A pergunta foi errada. Eu não sou muito chegado em risotto, não. O marco vai de risotto. O que está mais para o norte da Itália, né? É. Amatriciano é mais para a Roma. É. E eu não sou muito chegado em risotto nem amatriciano. Eu gosto de espagueti normal. O meu prato preferido na Itália, eu falo sempre que não perde para ninguém, o espagueti é pomodoro. É, eu também sou igual ao Zé. Eu sou igual ao Zé. Adoro espagueti e pomodoro. É um pomodorini fresco, é fantástico. Cola búfala, cola búfala, sopra, lora, melha, cola búfala. Não tem nada melhor, não. É o prato preferido de vocês. Ah, é o prato que não erra, né? Vocês são o jeito que eu não perigo. Prato que não erra, prato que não erra. Não erra, né? Aham. Ezaferano é milão, né? Ezaferano é milão. E Udine é funghi. O espagueti é funghi portini. A Udine é funghi portini. Ó, espagueti é funghi portini? Boa, né? É. É. O risotto é funghi portini. Não, e o espagueti também, pode ser. É, é, é. É, o risotto é funghi portini. O risotto é funghi portini. Se perguntar em paz, não é um tris de tortério, né, Márcio? É, tris de tortério, tortério de erbeta. Era boníssimo. É isso, é claro. O Zé, o Márcio prefere o Djavan ou o Caetano? O Márcio? Ah, eu acho que é o Djavan. Assim que o dia amanhecer lá no ar, tu dá uma paixão. É, Djavan é fera, velho. Ah, ele não tem jeito, né? E o Zé, né? E o Zé? É também Djavan, Zé, também Djavan. Opa! Mas isso eu tô sempre falado aqui. Eu tô sempre mostrando os mais difíceis. É muito fácil. Eu tô sempre falado aqui, Djavan é o meu cantor preferido. É, mas é difícil, mas... Se tivesse que escolher um outro esporte, o Zé escolheria beach tênis ou futebol aí? Futebol aí. Sim? Ah, essa é fácil, Domoroso. Ah, eu não sei, hein? Eu jogo os dois, hein? Eu quero ver, eu jogo os dois, hein? O Márcio joga futebol, beach tênis. Hoje, o Valor é o beach tênis. É o tênis. Hoje, se eu falar, hoje é o beach tênis, né? Porque o Márcio jogou muito futebol aí, muito. Então, lá no Rio... Hoje é o beach. Hoje é se esforçar menos. Menos possível. Mas o Márcio joga um monte de esporte, né? Eu sou preguiçoso pra essas coisas. Porque é tudo de areia, né? Então, de praia, essas coisas são muito legais. O beach venceu, o beach venceu. Não, eu jogo futebol também. Eu participo de alguns eventos de futebol e tudo. O beach tênis também eu entrei pra brincar com a minha esposa, né? Porque quando eu ia pra praia, eu chego na praia no Rio agora, tanto que eu vou agora dia 18, é só futebol. Então, ela já sabe que eu chego lá, eu fico na rede com a galera ali, jogo no futebol. E aí, eu entrei no beach tênis pra ela poder jogar. Só que a gente brigou bastante. E aí, Chaca, melhor não jogar mais. E se tivesse que escolher um outro esporte? Eu dei duas opções assim. O tênis é o número um de todos, o tênis. O tênis é um esporte que eu gostaria de ter iniciado muito mais jovem, né? Mas não dava pra conciliar o tênis com o futebol. Porque o tênis é muito elegante de jogar, é muito bonito. É uma técnica que você se pega de pequeno, é lindo demais de você ver o jeito de bater na bola. Puta, é fantástico. E aí, a gente foi se adaptando no decorrer dos anos, porque eu voltei, na realidade, a praticar o tênis quando eu fui pra Udn em 2018. Em 2018, eu vou pra Itália e eu jogava futebol aqui com os amigos de quarta e sábado. E na Itália não tem isso, né? Não tem aquela resenha de você quarta-feira à noite e assistir um jogo na chá, que tem um campinho, churrasco, jantar junto, ver o jogo. E aí eu falei, caramba, tem que fazer algum esporte. O que eu vou fazer? Eu falei, ah, vou voltar pro tênis. Vou voltar pro tênis porque pelo menos eu treino. Se chover, tem a quadra coberta e tal. E aí comecei a jogar na Itália. Em 2018, voltei a praticar. E daí não parei mais. Aí venho jogando direto agora. E aí o Paddle, agora comecei a aprender legal pra poder diversificar um pouco o esporte. Aprendi o picobol também. Então tô jogando tudo que puder pra manter essa ruim. O Paddle tá em alta aí no Brasil também? Ah, tá. Bem pra caramba. Tá começando a pegar aqui. Tá começando a pegar bem aqui. Não, esporte legal, né? Esporte dinâmico, né? É, é. O tênis, mas é uma leitura muito rápida da bola. O tênis, você já tem mais tempo de se preparar pra poder bater na bola. Porque você não tá jogando com um profissional que o cara vai te devolver uma bola e a bola vem muito mais rápido do que você tá jogando com um parceiro comum, né? Então, você dá tempo de... Agora, o Paddle não. O Paddle já tem que ficar esperto. É o vidro voltar. Então, isso é muito legal. O Zé, o Amoroso prefere São Paulo ou Rio? Como cidade. Como cidade? Eu acho que Rio. Ou Rio. Como cidade? Cidade, sim. Mas pra morar em São Paulo. Mas pra Paula, como cidade é Rio. São Paulo é mais segura que Rio, né? São Paulo é mais segura que Rio. Mas pra quem gosta de praia, beach volleyball e essas coisas, é Rio. É aqui que é ditado, né? No Rio se vive de dia. Em São Paulo se vive de noite. É. Então, assim, o Rio de Janeiro, você aproveita ele mais durante o dia, né? Você vai pra praia, você joga futebol e tal. Aí chega a noite, você vai embora pra sua casa, ali você fica. Agora, em São Paulo, o contrato. Em São Paulo, o dia, você trabalha pra caralho. Vai morrer de coisa e tal. E fala, nós vamos pra onde hoje à noite? Pra onde nós vamos lhe dar uma volta? Então... Happy hour. Happy hourzinho, entendeu? Então, aqui tem muito isso, né? Mas são duas cidades fantásticas que eu gosto demais. Mas de dia é Rio, de noite é São Paulo. É. O Zé é São Paulo. O Zé é São Paulo. O Zé é São Paulo. É, não, eu vou fazer uma mais difícil pra você. Eu não vivo à praia, então pra mim não tem, né? Eu não existe. Amoroso, eu não vou perguntar se o Zé é Rio e São Paulo. Vai ser mais difícil. Vai ser mais difícil. Parma ou Perúdia? Era muito bom, Chibon, 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 Bom, Bom. Essa aí, essa aí, essa aí, essa é difícil, hein? Essa é difícil. Mas eu vou, eu vou com Parma. Eu vou de Parma. Eu acho que Parma, pra ele, ele ama as duas cidades, mas Parma eu acho que é o lugar dele. É difícil mesmo. Isso é muito difícil, porque eu joguei cinco anos em Perúdia, mas eu cheguei em Parma, na Itália. Então, foi recebido muito bem, como o Márcio também foi, na Inúdia. E vamos lá, 51% Parma, né? Fica meio complicado isso aqui. Pede 50, 50, pronto. O pessoal de Perúdia vai ficar nervoso comigo, então eu vou pôr 50, 50. 50, 50. Eu acho que 50, 50 aí é muito difícil pra mim. Uhum. Isso. Um sambinha em São Paulo ou um futebol aí no Rio? Sabe o que eu vou responder? O que você toca, né? Eu vi nos seus stories lá, você tocando um sambinha lá, com o grupo. Eu, assim, particularmente, o Zé vai responder, o Zé responde, né? O que que é? Eu vou falar. O Márcio é o futebol, né? O futebol é a pergunta? É. O futebol é a pergunta. É o esporte, né? É o samba. É o samba. Ou o samba. Sambinha. Ah, ele vai pro beach. Ou beach tennis, ou futebol, é tudo, tudo. Mais do que o samba. É o Márcio gosta também do samba, né? É o Márcio gosta do samba, né? É mais do que os dois. Primeiro um, depois do outro, né? Eu vou falar o que eu penso, né? Eu acho que o futebol a gente leva pro samba. Então, o futebol é começou, para no samba. Não tem jeito. Dá pra completar os dois, né? É. O futebol é pro samba. Do futebol é pro samba. Não tem jeito. Ah, o Zé é samba, se ele não gosta de futebol, hein? Ou não? O que você acha? O Zé é o samba, o Zé é o samba, o Zé é o samba. O Zé gosta do... É, porque a gente, assim, eu ia, na época do Márcio jogava no Guarani, eu jogava na portuguesa. Então, eu cresci vendo... A gente virou amigo depois, o exalto da samba, a arte popular. Reinaldo. Reinaldo, o Soleto, todos esses grupos que tocavam tudo lá em Santana, lá na zona norte de São Paulo, né, Nárcio? Então, acabavam os jogos da portuguesa, no domingo à noite a gente ia pro samba lá. Então, todo mundo... O pessoal tava começando naquela época. É. O final do Dêner era amigo de todo mundo também, né, Nárcio? Então, a gente acabava indo pro samba em Santana e eu cresci com isso. Eu acho que aqui na Itália, tirando... O que? Praia em São Paulo não tem, né? Então, era samba. Se não tem, assim, com certeza a praia, né? Mas tem samba bom, mas tem samba bom aqui. Tem samba bom. Olha, você tem... Tirando família, né, pessoas... Tem uma coisa que eu sinto falta, é de um sambinha, gente. Aqui, no fato... Só falta isso aqui, na minha opinião. Ah, mas é fácil de mandar a galera pra ir pro samba aí, é fácil. Então, vai rapidinho. Você fala agora, já tá arrumando passagem pra ir pro samba. Nossa. Cara, tá nem dólar. Que bom o samba aqui. Não, sabe, Nínia? Você tem... É muito bom, né? Ali é um momento que você... Pô, você sai, tá relaxado. É alegria, você tá sempre com o sorriso no rosto, entendeu? É um momento que você... Tá você e a tua alegria. Você tá feliz, né? Tá feliz. Nada passa... Nada te atrapalha. Não tem pensamento ruim, né? É, é verdade. Transmite isso, né? Vocês... Ah, peraí. É um pro outro, peraí. O Zé, o amoroso prefere vinho ou cerveja? Ai, meu Deus do céu. Aí a briga é boa, hein? Aí a briga é boa. Porque quando tá na praia é cerveja, né? Mas aí gosta de jantar, né? No quarto. Então, é o vinhozinho. À noite é vinho. Durante o dia é cerveja. É isso? Perfeito, perfeito. Análise. Perfeito, Análise. Cerveja italiana... Não, não vou nem falar italiana. Cerveja alemã ou brasileiro? Ou chope brasileiro? O que você prefere, Mano? Acho que o chope brasileiro, né? O chope brasileiro não é igual... Não tem igual a lugar nenhum no mundo. Eu fico com o chope brasileiro. Que nem o Zé falou. Acho que aqui no Brasil, né? Você vive muito de dia, né? Então, assim... Você vai fazer uma atividade esportiva, você vai sentar com os teus amigos, você vai tomar cerveja, vai tomar um chope, não tem jeito. E à noite, você vai jantar e você vai pro vinho. Essa é a... É a lei. É a lei da atração. É a lei da atração. Agora o Zé... O Zé é água. O Zé é água. Água. Água e vinho. Zé é água e uma taça de vinho só. Agora ele tá bebendo um pouquinho mais, mas vinho sem água. Eu não consigo tomar cerveja. Eu tomo um copo de cerveja. Cara, você perde o óbito, você perde o óbito, mas não aguenta. O que que acontece? O Zé fica bêbado? Sobe. Eu não gosto muito, né? Eu não gosto muito. E também sobe muito rápido pra minha cerveja. Vinho e lixo, toma mais cerveja, eu não consigo, é difícil. Ai, deixa eu ver o que mais eu tenho aqui. Tá, Libertadores da América ou Champions League? O Zé? É. O Zé é Champions. O Zé é Champions. O Zé é Champions. Eu acho que eu joguei uma vez só a Libertadores, com o Palmeiras e não sei se eu joguei com o Vasco também, mas foi só com o Palmeiras, que depois elas foram pro Mundial. E... E por Márcia, eu acho que a Libertadores é uma sócia ganhou, né? Então... Ganhei um e perdi a outra, né? Ganhei um e perdi a outra. É. Mas a Libertadores, pra mim, é diferente da Champions, né? É uma outra atmosfera, um outro tipo de jogo. é aquele campeonato que você ganha e você fala assim, caraca, é raiz mesmo, hein? Você ganha na raiz do negócio. É difícil. É difícil. Você vai no país altitude, você vai jogar lá em cima quase 5 mil metros de altitude, 4.200. Puxa, é outra parada. É, você vai jogar em cima. pegar um time europeu e mandar jogar lá em La Paz. Cara, vai morrer. Não aguenta, não aguenta. 10 minutos, acabou o gás. Acabou. Então, assim, é muito diferente a Libertadores da Champions. Mas como campeonato, sem dúvida, a Champions League, né? Mas a Libertadores é... Só quem jogou sabe o que é uma competição que não é fácil de ganhar, né? A Champions é uma Copa do Mundo, uma Copa do Mundo, né? É muita amizade. É uma Copa do Mundo da UEFA. Foi um papo muito gostoso, muito bom. Fiquei feliz com esse encontro, inclusive, esse encontro de vocês dois aqui, uma amizade, irmandade super linda. E fiquei feliz que você foi o primeiro, o primeiro jogador que jogou no São Paulo que o Zé trouxe aqui. Aí! O Zé, essa amizade... Não, tô brincando, gente, pelo amor de Deus. Mas é isso. Eu te agradeço. Eu te agradeço. Foi muito bom. Obrigado, Ana. Eu que agradeço. Pô, foi... Zé, eu sou suspeito de falar, né? Um irmão que a vida me deu. Família maravilhosa. A gente sempre que pode estar sempre juntos. Ou na Itália, ou aqui no Brasil. E poder te conhecer, mas em breve conhecermos pessoalmente. E fico à disposição. O que você precisar aqui, o Zé sabe disso. Estamos por aqui. Obrigadão mesmo. Obrigada. Obrigada pela galera aí que interagiu com a gente aí também. Obrigada. Obrigada a todos. Obrigada, Zé. Obrigada, Márcio. Obrigado, Ana. Obrigado, obrigado, compadre. Prazer. Tamo junto. Valeu. Beijão. Beijão aí pra vocês. Com Deus. Tchau. Tchau, tchau. Valeu, compadre. Até já. Beijo. Até já. Tchau, tchau. Beijo. Tchau, tchau.